A gente já perguntou se alguma carreira, alguma profissão te tiraria do YouTube e você falou que talvez não. Mas algum canal, se hoje a gente fizer uma proposta, te balança, falar, pô, ó, agora você tem dois canais, né? Goleiro de capacete e o goleiro sem capacete. Se o desimpedido chega e fala, ó, beleza, vem pra fazer conteúdo com a gente, mas você tem que parar de fazer o seu. Toparias? Você acredita que já fiz reunião sobre isso? O quê? Já fiz reunião sobre isso. Bastidores de YouTube, fala aí pra gente. Na época que eu tinha ali uns, o quê? Uns 200 pra 300 mil, eu cheguei e falei. Às vezes vocês fazem vídeo e tá colocando o meu amigo Pereira, que era o cara que dirigia a van no gol, porque não tinha goleiro. Eu falei, ah, coloca, eu fixo lá e na minha época com 200 mil, o canal ainda não dava um retorno. Sim. Aí eu falei, não, coloca eu lá, tal, e fecho no gol pra vocês, tendo um salário ali, aí eu deixo o meu canal. Aí eles não se interessaram muito e daí eu continuei o meu. Aí agora hoje em dia eu acho que não. Acho que pensando bem, acho que não pararia não. Será que eles fariam uma proposta agora? É, então, se for fazer uma proposta, acho que tem que ser boa. Oh, muito boa. Quer falar em valores ou não? Em valores? Não, não. Não, não, vamos deixar quieto, vamos deixar quieto. Última pergunta, última pergunta aqui, porque depois ele vai tirar o capacete, então fica. Tchau. 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 Abertura